Entra pelas portas do fundo do oceano atlântico um cara De baleia, perna e gravata, sendo é peixe ruxa Amigo dos peixes, é gente que respira debaixo do mar Mas sempre com o jarrupo na boca Vai andando debaixo d'água Vai até o leite ferrâneo, o ceijo e o curto Com hora marcada, com a lua cheia, passa o lindo jantar Tem gente estranha por debaixo do fundo Tocam peixe, o japacho todo e salgado Tem gente estranha trabalhando nos furos Que não é peixe, mas não morre a volta do mundo Vem, recorde alguns peixes Dá bom dia quando é de dia Boa noite quando é de noite Se não é dia, se não é noite Feixe-o já na doente da marazinha Nasceu o peixe-o já antigamente Foi chamado de entre os mares E ainda quase a casa do entente Quando eu morro, eu marco o petróleo Eu rezo a peixe-o já que ele quis que essa gente Eu me lhe disse Obrigado.